Boa noite, me chamo Geraldo, estou aqui na casa de uma cliente pedindo rapidinho da professora fazer um vídeo sobre qualquer tema. E meu tema vai ser sobre marido e aluguel. Estou na casa de uma cliente a qual eu presto algumas aptidões de trabalho nesse sentido. E vou pedir para que a cliente comente já que ela não quer entrar no vídeo, ela não quer aparecer a imagem. Mas vai aparecer só o áudio dela comentando. Boa noite, dona Lia, aguarde aí o comentário da senhora. Boa noite, como já foi dito, eu lhe chamo Lia. Quero agradecer inclusive pela oportunidade que tive de conhecer o seu Geraldo e tê-lo como marido de aluguel. Estou satisfeita com todos os serviços por ele prestado. E acho que essa profissão deveria ser um pouco mais valorizada porque é muito importante. E tem muitas coisas em casa, até mesmo parte elétrica e outras coisas mais, que a gente precisa e muitas das vezes você não tem quem faça. E você tem que ter uma pessoa de confiança para poder adentrar a sua casa, ao seu lar, junto à sua família. E ele, o seu Geraldo, ele além de um bom profissional, é um homem honesto, um homem respeitador e cumpridor dos seus deveres. E tudo aquilo com que ele veio para fazer e executar em minha casa, ele executou com muito boa feita. E eu estou muito satisfeita e ele seria o marido de aluguel que eu lhe indicaria para qualquer uma outra pessoa que queira um bom profissional e uma pessoa honesta, correta e muito respeitadora. Muito obrigada, seu Geraldo, pelos serviços prestados. E aqui também vou encerrar o vídeo, porque o vídeo já está a 1 minuto e 56 e agradeço aqui a atenção e a gentileza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho